OOF 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 Eu não estou entendendo nada Aie Vou ligar para ela Alô, Caterine, Fabrinha, você pode vir me ajudar? Tá bom, beijo. Pode entrar. Oi, com certeza. Oi, como vocês chegaram? Tudo bom? Tenta. Ai, eu preciso muito de ajuda de vocês, olha só o seu problema. Eu não entendi nada, só da liberação. A liberação. Bom, eu não sei muito, sabe? Não. Vamos pesquisar no Chagopet. Isso, como eu tive a escolha. Oi, boa tarde. Bem-vindo ao Chagopet. Hoje falaremos sobre a liberação. A liberação é uma figura de linguagem que consiste na repetição de determinados elementos ou seja, os sons consonantais idênticos ou semelhantes. O poeta usa-se para transmitir o modo de como a mensagem é passada. Tipo assim, quando você quer passar alguma coisa calma, você utiliza a sonoridade do ss, ss, para transmitir algo mais adesivo, você utiliza a sonoridade do e, algo mais adesivo, e nem sempre é através do... só pela... como está escrito. somente pela sinodidade porque o S, o Z o X possui um som de Z então um poeta pode usar um texto de uma estrutura dessas para transmitir o som do Z espero ter ajudado e tchau ah, entendeu agora? entendi, mas vocês podem me dar um exemplo? sim, tem aquele do Cecília Meirelles olha a bolerada do galho eu tenho um exemplo aqui vozes veladas, veludadas vozes volubres dos violões vases veladas, vago nos velhos vortices, velozes dos ventos rivais vans vocalizadas ah, essa é do Cruz e Souza e nela predominam V e tem sempre essa repetição depois disso fica tudo mais fácil entender, com certeza quando o curso do Tiago pede verdade, agora vamos parar de estudar um pouco e vamos lançar? olá 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 qual o seu problema? eu preciso de ajuda e se não tem hora fechar aí o livro cara, eu tô aberta ah, muito fácil ah, muito fácil entendeu? ah, entendi entendi, mas não tem um exemplo que você pode mudar? sim, tem é... tem aquele que é ah, entendeu agora? entendi, mas é xixi ah, entendeu agora? entendi, mas pode virar um exemplo? Sim, tem aqueles acessos remédelos. Olha!